Através do projeto de lei número 6239 de 2009, que foi elaborado pelo amigo do Estado Federal, Ratio Júlio, que agora vai ser cuidado pelo amigo e candidato do Estado Federal, professor Sérgio. E eles que sempre estão conosco colaborando e levando nossas reivindicações da categoria quando exerciam o mandato suplente no lugar de Ratio Júlio Brasileiro. Muito obrigado, professor Sérgio. Recentemente, estive em Brasília, para barrar mais de um sistema de bilhões, que era um monopólio das placas de trânsito no Brasil. O projeto já tinha passado na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Viação e Transporte, com parecer favorável do relator. O projeto de lei...